. 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 É, assim mesmo. Ih, tem só cinco. É, só quatro no outro time. Tá aí agora, mano. Tem aí? Ah, me rajou todo, mano. Tá na escada, na escada. Tá marcando a subida. Vai não, vai não. Tá marcando, deixa eu ver. Vai, vai, vai. Morreu, morreu. Aí entrou mais um lá. Vai ser carro. Mano, pode dar carro não. Só se tiver terceiro, velho. Você está ó. É. Eu acho que deve estar terceiro. Ah, ia acabar. Nossa, cara, me deu três tiros ali, mano. É, eu dei um tiro nas costas e ele subiu, mano. Não deu tempo de dar o TP. Não, mas tá bom. Vou avançar não, porque o cara vai marcar, certeza. Ah, o Tibra tá aí. Tem o cara aqui. Meio? Aham. Peguei um. Vou avançar. Tá red. Dois. Boa. Ah, aqui é mais um. Ai. Mais dois meios. Mais um, mais um, mais um. Coca, Coca. Nossa. Tá sem colete. Boa. Acertou um tiro nele, ele pulou tudo. Tá sem colete. Ah, mano. Agora eu vou roxar meio. Peguei respawn. Vou botão aqui. Vou passar pra... Ah, me trava não, mano. Cara, puxou a nele, mano. Cara, aqui. Tomou um cara ali. É, mano. Cara, aqui em cima. Vai pra costa. Ah, mano. Eu foquei num... Eu foquei num cara só. Tá atrás da van. Cara, eu vou roxar mais não, mano. Eu foquei num cara só, mano. Não olhei pra trás da van. Nossa, mano, é muito... É muito estranho jogar de out, velho. Morreu o carro. Eu errei tudo o carro. Agora não morreu, hein. A bomba foi plantada. Vejo nada. Não dá pra ter lá. Caramba, cadê os cara? Terceiro. É, vai ter cara ir buscando também. Tem na van, tem na van. Tá vindo. Aí, ó. Aí, ele enxerou, enxerou. Nossa, eu olhei, eu vi alguma coisa pra voltar. Ai, caramba. Início da rodada. Tá. Aham. Pode usar? Não. Tem no respaldo deles. Ó, o cara aqui, ó, o cara aqui. Puxa. Mais um aí. Ah, eu acho shift. Mais um aqui. Sei lá, direita nada. Direita nada. Mais um aqui. Vitória eu não vejo. Só frente, só frente. Vitória agora. No canto ainda. Tá no canto, tá no canto. Tem mali. Mano, eu não me sinto de segurança nenhuma de out, né, tá ligado? De out? Nossa senhora. Ah, eu vou rushar, mano. Não fico... De out não dá pra ficar segurando muito, não, mano. É, costume, velho. É, bagonia. Tem, canante. Para quê? Tem, tem, tem. Peguei. Tem outro, eu acho. Pera, eu acho que tem. Ah, plantou cá, plantou cá. Calma, peraí, vou voltar. Vai que o cara volta, volta buraco. Miado, lá na van, lá no fundo. Miado. No fundo? Beleza. Claro que não. Peguei buraco, peguei buraco. Vou esperar o seu TP. Tá. É sniper? Não, é out. Boa. Toma. Ah, não vou olhar pra cima que você não vai parar de defusar. É, na maioria dos jogos você pode apertar o E se movimentar, né? Olhar pros lados. Ah, peguei respawn de novo, fica coçando pra rushar, mano. Ruxar não. Trava, velho. Ah, ia fazer isso, tio. Tem aqui, tem aqui. Aonde? Aqui no meu carro. Achei que você... Será? Tem aqui no meio também. Já ouvi aqui. Pegou, ele pegou. Tava aqui. Ah, mano. Mano, esse cara só me dá rajadão, velho. Na direita do meio, lá. Aham, na direita do meio. Faltou o tanque, eu acho. Assistência. As duas vezes que esse cara me matou foi assim, mano. Tá aqui, ó. Veio nada. Aí em cima do... Nossa senhora, o cara veio. Quartinho. Ah, era. Ganhamos. Nossa, esse aqui é o primeiro tiro na cara do maluco. Cara de smoke? A equipe bravo venceu. Partiu aqui com um smoke na próxima. Você é louco, só atrapalha. Início da rodada. Ah, eu vou tentar avançar aqui no carro, mano. Tem alguém ali? Não vejo nada. Nossa senhora, tem três aqui. Meu Deus. Carro? Aham. Um subiu e tem dois na escada do... Nossa. Ali, ó. Terceiro. Bota a cara, bota a cara, bota a cara. Bota a cara, bota a cara. Nossa, os dois na escada do terceiro. Um minhado. Tá. Os dois terceiro. Ah, você quer me dar pecão, então. Meio. Estava aqui, estava aqui. Espera aí. Fica assim, fica assim. Aí, na escada, peca. Prefare direita, 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 direita. Outro na escada, outro na escada. Fica assim. Boa, nossa. Ah, porra. Início da rodada. Aham. Bomba na área. Ah, eu vou pro meio agora. Não, os caras não reagiram tanto. Ah, morrer carro, foi carro. Meu Deus, eu fui pro meio. Mas deve estar aí, já. Vou passar direto. A terceira. É, eles não vão avançar. Tem, tem aqui, tem aqui. Tem aqui, tem aqui. Nossa. Só tem que aí embaixo. Tá red, tá só o pó. Meu tela. Peraí. Tela aqui. Nada? Espera aí, nada. Nada, nada, nada. Espera aí, nada. No canto aí, nada. Na escada, nada. Não, só tem eu. Não, não sei o que. Morreu lá. Vai estar marcando aqui, ó. Aí, só a frente, só a frente. Aqui? Outro lado. Outro lado, é. Era uma temagem. Espera. Cara, não é cara. Boa. Colado não tem. Caracol, não vejo nada. Caracol, não vejo nada. Opa, escutei passo. Tem cara aqui. Acho que tá embaixo, tá embaixo. Tá embaixo. Será que é embaixo? Acho que sim. Embaixo, tá. Boa. É lá fora. 20 balas só. Ah, tava na coca, velho. Tinha um lá e outro fora. Então, parece que eu escutei passo meio, tá ligado? Por isso que eu... Eu assustei. Tem, tem. Tem direita. Tem lá no respawn, velho. Atirando aí. Tá aqui já. Peguei daqui. Peguei aqui. Acho que vai ser carro. Tá aqui. Tá? Aham. Tá atrás da... Lavanca? Não, embaixo da escada aqui. Peguei. Boa. Mano, como é que eu matei 15, velho? Matou 15 ainda. Boa tarde. Boa tarde. Obrigado.